Bom, começar a bater um papo então, pessoal. Então, as outras palestras eu nem me apresentei no começo. Então, eu sou o João Bueno, JS. Hoje eu estou trabalhando com a Simples Consultoria. LibreOffice não tem a ver em absoluto com o que a gente faz na Simples Consultoria. E eu gosto de usar Python para tudo, por ser uma ferramenta para a gente integrar conteúdo e dados de um lado para o outro. Então, a gente teve ontem um keynote fantástico de Big Data. E vou falar um pouco do LibreOffice, o histórico dele, o histórico que a gente tem de implementações de software de escritório, Office. E a gente pensar junto que possibilidades tem de integração, de automatizar isso, de programação, o que já existiu no passado, o que existe hoje. E ver que caminhos a gente tem aí para o LibreOffice, que eu acho que é um caminho interessante. Apesar de não ser o melhor em tecnologia, ele é o melhor em Mindshare hoje. Tem mais gente usando hoje o LibreOffice. Então, a gente vai chegar lá. Então, começar isso aqui. A gente tem uma confusão aí. Por que hoje é LibreOffice? Ano passado era OpenOffice, no outro ano era BROffice. Esse programa tem uma história engraçada, que é o seguinte. A gente tinha no passado, no final da década de 90 ainda, a gente tinha, que usava software livre, não usava Windows, tinha duas opções de suíte de escritório, sendo desenvolvidas em paralelo. Você tinha o Office do Gnome, que tinha o Gnumeric, o Abword, que era a planilha e o editor de texto. E você tinha o KOffice, que era uma suíte de escritório completa, usando o Qt versão 2.0 ainda. Essas Office eram muito usáveis. Elas tinham uma interface muito legal, de você clicar e ser responsivas. O que aconteceu? Elas não implementavam todas as funcionalidades que você tinha na concorrência Microsoft Office. Se a gente parar para lembrar, no período de 15 anos atrás, 95 até 2005, 2008, foi um período em que a gente teve um monopólio de software de escritório do MS Office. Então, era quem se preocupava com essa questão de, puxa, você tem uma empresa editando como todo mundo vai escrever, era uma coisa complicada. Você estava louco para ter uma alternativa. Então, tinha época, por exemplo, que eu cheguei a escrever meus documentos de texto editando HTML puro, imprimindo do Mozilla, porque não tinha um Office legal, um pouco antes dessas suítes aí. O Abword e o Cowword estavam em um caminho legal, mas faltava muita funcionalidade. E, sobretudo, o que acontecia? Se não tinha intercâmbio de documentos, se não conseguia importar do Microsoft Office direito. Então, você não conseguia atração nessas ferramentas. E aí, aconteceu uma tragédia. Eu considero uma tragédia. Isso sou só eu, mas, para mim, foi uma bomba nesse movimento de ter implementações alternativas. Que é o seguinte, uma empresa alemã lançou o Star Office, que era um software grátis, ou você podia contribuir lá com 50 reais. Oi? É. Mas, o que acontece? Na época, o Star Office emulava praticamente um para um o Microsoft Office. Só o que aconteceu? A partir do momento que o Star Office rodava no Linux, rodava em outros sistemas, era multiplataforma, de verdade, acabou a demanda por essas outras duas suítes livres, o CowOffice e o Gnome Office. Os desenvolvedores demandaram. Então, o desenvolvimento delas parou. Por isso que eu falo que é a bomba do Star Office. Não porque o Star Office era ruim, mas porque a hora que o Star Office estava pronto, os outros offices que estavam sendo desenvolvidos pararam. Pararam ali. O CowOffice ficou vários anos com uma pessoa mantendo. E o CowOffice, até hoje, para o programa de fazer slide, ele dava voltas em volta do que a gente tem hoje no LibreOffice 4.1, em termos de responsividade. Você clicava no negócio e fazia o que você queria, não ficar clicando dez vezes para conseguir saber se quer mudar o texto para cá ou quem seria o slide. E hoje, isso... E o que aconteceu? A Sam Microsystem comprou o Star Office, resolveu manter um modelo de negócios duplo, em que ela queria manter um Office corporativo, que ela tinha mais funcionalidades, e um Office aberto, para que as comunidades pudessem contribuir para eles absorverem o código e o produto comercial deles. Basicamente isso. Só que a barreira de entrada, a barreira burocrática para você contribuir por OpenOffice, e aí, nesse tempo, a Sam mudou o nome para OpenOffice, o primeiro nome lá. E a barreira de entrada que você tinha era tão grande para você poder contribuir, que tinha uma barreira burocrática também. Você tinha que assinar um documento, cedendo seu código para a Sam Microsystems. Esse assinar o documento tinha que ser mandado pelo correio. Então, você tinha muito pouca gente que conseguia passar essa barreira burocrática de entrada para conseguir contribuir com o OpenOffice. O que aconteceu aí? A Microsoft deve ter um time de pelo menos 500 pessoas trabalhando em cima do Office. Dificilmente dá para pensar que seriam menos de 500. Hoje deve ser menos, mas nesse período do monopólio aí. E você devia ter 50, talvez, pessoas no pico, ou muita gente tentando contribuir em horário de folga. Não sei quantas pessoas na Sam, mas nessa coisa nunca andou muito. O que acontece é que, ainda hoje, o LibreOffice tem aspectos que remetem ao Office de 1997. Por que os nomes? OpenOffice foi o nome... Então, você tinha o StartOffice, OpenOffice foi o nome que a Sam deu quando ela abriu o código. BrOffice, aqui no Brasil, porque a marca OpenOffice estava registrada por outra empresa, a empresa não deixou usar a marca OpenOffice. Então, a gente usou o BrOffice. E, quando a Oracle comprou a Sam, o OpenOffice foi de troco com a Sam Microsystems. E, para a Oracle, era uma coisa que não interessava. Então, não manteve, estrangulou o projeto internamente. Os mantenedores, os desenvolvedores do OpenOffice, dentro da Sam Microsystems, agora no departamento da Oracle, saíram e criaram um fork com o código aberto que eles tinham, com a licença permitiu, o LibreOffice. A maior parte dos desenvolvedores, não sei dizer quantos, mas foi a maior parte dos desenvolvedores do projeto original veio para cá. Foi um racha ali. Então, ficaram algumas pessoas no OpenOffice. A Oracle ficou olhando, porque a Oracle não melhorou essa política da Sam de Contribuir. Por contrário, foi fechando mais, foi querendo extorquir mais. Então, o projeto foi morrendo. Estava minguando. No OpenOffice, criaram a Document Foundation, que hoje mantém o LibreOffice. E é um negócio bem legal. É uma coisa aberta. Você pode participar sem precisar doar seu código. Você só determina que seu código pode se distribuir nas licenças que existem no projeto, que é a Mozilla e outra licença. E aí a Sam o que fez? Ah, então saiu o projeto está morrendo de vez. Então, agora a gente faz o seguinte. Em vez de doar a base de código que eles tinham, que ainda tinha alguma coisa deles lá, e como eles tinham a base de código, tinha a assinatura de todo mundo que eles tinham o código, tinha o problema de licenciamento, eles tinham o poder de mudar a licença, distribuir para quem quisesse. Mudaram a licença para uma licença um pouco incompatível com a dessa e doaram essa base de código para Apache Foundation. Na minha visão aí, de 10 mil metros, nunca me aprofundei muito no assunto, mas é um momento para justamente dividir a coisa para o projeto morrer. Não vai ficar com a gente, não vai ficar com ninguém. Porque eles podiam ter deixado a licença compatível com essa e doado o código para cá. O que aconteceu, a gente tinha figuras ilustríssimas aqui no Brasil, o Jomar Silva, que lutou, escreveu o padrão UDF, fez na BNT o UDF ser aprovado. E o que acontece, ele ficou ligado aqui e muita gente da comunidade aqui no Brasil que apoiou isso sempre ficou ligado aqui. E, de repente, as pessoas estão com birra uma com a outra porque esses projetos se dividiram. Então, foi uma coisa assim, foi uma segunda paulada vindo desse projeto. Então, aí de história. História do código. O StarOffice foi feito em uma empresa alemã. Ele veio de uma cultura de software cooperativa, não de uma cultura de software livre. Ele foi desenvolvido interno, com software interno. Então, ele foi feito em C++, C++, e o código dele, eu nunca programei um projeto grande em C++. Para mim, é assustador, é monstruoso. A burocracia dentro do código é uma coisa que afasta qualquer desenvolvedor. Acho que é outro fator que muita gente se afastou desse negócio. Na hora que você abre o código daquilo, não dá gosto. Não é igual ao projeto em Python, que você abre, minutos você se acha, é legal, vamos colocar coisas aqui. Vamos ver o que tem no próximo slide, se eu lembro aqui. Aí, um pouquinho da história aqui do MS Office. Então, no MS Office, eu falei, ele tem que ver essa coisa de manter o monopólio aí. Mas, então, tinha mais uma coisa para falar aqui, que é o seguinte aqui. Como é que é a integração com o Python dessa história? Dentro desse projeto, acho que, não sei se dentro do StarOffice já tinha, mas dentro do OpenOffice, eles inventaram um negócio que é o UNO, Unified Network Object Model. É um concorrente exato com o CORBA. Que a ideia é o quê? Você ter descrições de funcionalidades e partes de programa dentro de um programa, e esse programa se comunica com protocolos de rede e com outro programa, e você consegue, então, de qualquer parte da sua rede, pode ser no computador local ou pode estar remoto, a flexibilidade é gigante para isso, executar a parte do programa que estão aqui. Na verdade, é um overview. A especificação do UNO é muito grande, ela deixa você fazer muitas coisas. Só que, por deixar fazer muitas coisas, a especificação ser muito complexa, isso, um, nunca foi usada na sua totalidade, e dois, fica muito difícil você fazer coisas pequenas. O fato é que eu não conheço nenhuma aplicação que use o UNO. O UNO, o OpenOffice original com o UNO, ele tem potencialidade para ser um desktop completo, para você não precisar do Gnome, não precisar do KDE, usar só o desktop UNO com as aplicações ali. Dá para fazer isso. E dá para fazer isso ainda hoje, concordo com o que a gente teria dado hoje com o UNO. Quantas pessoas fazem isso? Zero. Não sei se em algum momento a Sam pensou em fazer isso. A Sam tentou puxar para o Java o negócio. Então, o fato, uma coisa que funciona bem no UNO, é a ponte entre várias linguagens. Você pode fazer esses componentes em Java, pode fazer em Python, pode fazer... Não tem outras linguagens mencionadas, porque também acho que é tão complexo que ninguém não quer escrever uma ponte para JavaScript, que eu vou pular e tal, ou outras coisas. O MS Office, ele é programado em Python? Ele é programado em Python. É muito mais fácil programar o MS Office em Python do que o LibreOffice. Porque ele tem uma ponte de componentes lá que chama COM, da Microsoft, do Windows 32. E eu nunca usei muito isso, mas uma época eu estava no trabalho, usava um Windows XP lá na máquina virtual, e eu fiz umas experiências. Dá para fazer esse acesso a qualquer coisa dentro desses programas que têm interface COM, programaticamente de um programa Python usando essa API COM. Qual que é o problema? Eu juro que eu passei bastante tempo procurando, mas nunca consegui achar documentação disso. Então eu consegui acessar, mas não tinha documentação. A documentação do LibreOffice é difícil de achar, está escondida, está confusa. Essa é uma louquice do Uno. Mas quando a gente usa o Python, com a introspecção você consegue achar. Você dá um DIR, tem uma lista de... Eu vou mostrar para vocês. Tem uma lista de dezenas, centenas de métodos, mas você consegue procurar ali e pegar. No Uno, mesmo com o Microsoft, mesmo conectado com o Python, não tem o DIR. Você não tem a introspecção para achar os métodos. Então sem a documentação, pode ser que essa documentação exista. Pode ser que você compre uma licença desenvolvida na Microsoft, na época tinha, mas a Microsoft tem essa mania também de quebrar o nosso canal. Isso aqui funciona bem, mas vocês não vão usar mais porque a gente descontinuou e tal. Então não foi para frente isso aqui. Ninguém sentiu o Visual Basic, o pessoal usava o Visual Basic lá e pronto. E o Visual Basic também foi clonado dentro do StartOffice. E aí por que automatizar esses Office? Só um detalhezinho nessa parte histórica ainda. O KOffice que eu mencionei, ele era completamente automatizável também, do mesmo jeito que o KDE2, ele tinha um sistema que ele chamava DECOP, que é um mecanismo que deixa você, a mesma coisa que o Uno, só que um pouco mais simples de usar, menos burocrático. Deixava você automatizar qualquer funcionalidade em qualquer programa. Se você tiver um KDE3, acho que eu tenho um KDE3, você consegue acessar qualquer funcionalidade, qualquer menu e qualquer funcionalidade do programa de forma programática. Você conecta na interface DECOP de Python e acessa e faz coisas. E pouca gente usou isso, apesar de ser praticamente uma ordem de grandeza mais fácil de usar que o Uno. só que o pessoal viu isso do KDE, falou, não, vamos parametrizar isso, esse DECOP, para funcionar em todo o desktop livre. Então, o DECOP era exclusivo do KDE, criaram o Dbus. O Dbus é cross-plataforma e é a mesma ideia. Eu não sei se as aplicações do KDE4 têm suporte a acessar todas as funcionalidades para o Dbus, como o KDE3 tinha para o DECOP. A Melissa também não está prestando atenção, não vai saber falar também. Você sabe isso? Não, não. Não sabe. Então, vamos lá. Mas o fato é que o KOffice, com a mudança do KDE4, também resolveram reescrever todo o KOffice desde o começo. Então, aquele programa que já dava para usar, apesar de ser curto, não dá mais para usar hoje. O Caligra, no ponto que está hoje, que é o editor de textos do KDE, ficou lá com dois, três mantenedores, não está usável. Ele quebra, ele quebra o layout, não dá para usar, mesmo sem você precisar importar coisas. Então, tá. Por que você queria ir automatizar o Office? Bom, eu vou me meter direto ao assunto principal da palestra do KDE. Eu gosto da planilha. A planilha é um negócio que inventaram, a planilha não vem com o Excel, a planilha foi a aplicação matadora que vendeu computadores pessoais para as empresas. Foi o Lotus 1, 2, 3 lá, não tem para o Apple 2. E a planilha, de fato, tem uma interface muito legal para você gerar com tabelas e ter muita informação visível. Diferente de banco de dados, tem muita informação invisível. Você tem um programa que faz aquilo. A planilha deixa você ver as informações, alterar ali, já vê o resultado na hora e se tem gráficos conectados, você pode fazer aquilo. Então, uma das coisas que, quando eu falo automatizar, apesar de eu não ter uma aplicação problema desse para abordar, é conectar planilhas com dados que tem em outros pontos. Você puder clicar na planilha e puxar dados de um banco de dados, SQL, você puder alterar ali e mudar de volta. Ou mexer na planilha, publicar na web, isso em algum resultado. Ela pode ter uma interface offline e na hora que você automatiza e na hora que você tem Python, ela não precisa ser offline. Ah, tá, tá. Tarde demais, né? Tarde demais, né? Você chega no servidor. É, e tem esse. Esse é o fato de você ter gente usando. Então, o que acontece? Hoje o LibreOffice está ganhando alguma atração em empresas porque você ganha muito com licença. Você ganha a licença do Office da Microsoft e continua lá em cima e você tem 90% das funcionalidades ainda aqui com a interface ruim no LibreOffice. Então, se você tem uma empresa com 2 mil computadores, a não ser os funcionários fazendo cara feia, você não tem muito por que manter 2 mil licenças do Office lá. Ainda mais que tudo está se movendo mais para a web também. Você tem os softwares em nuvem ainda. Mas você pode automatizar outras coisas também. Por exemplo, os editores de texto com a herança que tem do Word que a gente tem hoje, o que acontece? Deixa você fazer aberrações de tipografia. Você não consegue manter uma consistência tipográfica em uma coleção de documentos. Você automatizando o documento, você consegue fazer scripts que simplesmente limpam a sua edição. Vamos manter só essas 3 fontes aqui nesses 4 tamanhos e acabou. Então, dá para fazer uma porção de coisas. Você pode integrar documentos vindo de várias fontes de dados. Deve dar para fazer coisa com slides também. Eu não testei um com a interface do Impress, mas deve funcionar também. Na sinopse da palestra, na verdade, eu falei mais coisas. Fiz um demanda de vendedor. Na sinopse da palestra, eu falei, você pode, porque é uma interface que todo mundo usa. Você vai a data secretária, ela vai usar, ela vai entrar dados para você. Você vai ter isso aí funcionando. Você tem essa coisa, você pode fazer um workflow, você pode fazer uma planilha com um botão de próximo, ela passa os dados nessa planilha aqui para o próximo da pessoa que digitou os dados, para a pessoa que vai conferir os dados, para a pessoa que vai usar os dados. Dá para fazer, você tendo o uso, você tendo os dados, você tendo a demanda, você pode fazer muita coisa e ninguém sabe que dá para fazer isso. porque o basic que vem, que é clone do VBA, ele é muito limitado. Ele é basic, mas é estaticamente tipado. Então, ele tem uma sintaxe verbosa. Ele tem que usar essa mesma sintaxe do Uno para você acessar as coisas. Isso é o Porquê Ninguém Faz. O Porquê Ninguém Faz, não. Na verdade, o Porquê Ninguém Faz está aqui no próximo slide. Eu falei que o Uno era verboso, mas vocês não têm ideia de quanto era verboso. Eu falei que o decópio era um pouquinho chato de usar, mas o Uno é 10 vezes mais chato. Então, aqui, no próximo slide, vai ter um pouquinho do boilerplate, o código que você tem que usar para ser conectado de um prompt de Python na planilha do LibreOffice. Aqui. Então, para quem está acostumado com Python limpo, eu dava palestra, eu gostava de falar de Python que deixava você limpar a tela, deixar a tela toda preta e desenhar um retângulo vermelho com quatro linhas de código no computador, que você não faz. Eu gosto de falar isso quando eu falo de Python. Você tem que importe Uno, faltou aqui, Uno, get component context, aí, o seu res, que você nem lembra mais o que é, o result vai ser um local context, service manager, create instance with context, não contente com o nome do método desse tamanho dentro desse pacote desse tamanho aqui, você passa uma URL que é desse tamanho todo aqui. Como sunstar bridge Uno resolver, Uno URL resolver, e passa o seu local context. Porque em algum momento as pessoas que estavam fazendo isso no intro, lembra que eu falei lá atrás, dessa cultura cooperativa de software, achavam que tinha novos grandes para poder a coisa ficar separadinha, para ninguém nunca confundir o com.sample com o com.ibm. Então a IBM poder fazer as coisas dela é isso que nunca conflitar dentro do Uno. E eventualmente se você falar com um desses desenvolvedores originais, o cara pode dar essa desculpa, falar, não, mas aí ia ficar tudo muito bem separado em vários componentes aqui, outro desenvolvedor poderia ter outra URL. Só que a hora que você vai olhar dentro do código da porcaria do LibreOffice, esse texto aqui dessa URL aqui está hardcoded, o cara é componente mais... Ah, né? Isso aqui está, na verdade, isso aqui é só um boilerplate mesmo, é só um nome gigantesco, porque alguém achou bonito colocar nomes gigantescos, sem falar desses outros nomes aqui. Então, é um problema, ninguém casualmente vai chegar e ficar tentando isso aqui até conseguir chegar nisso. A hora que você tem isso aqui, isso aqui estava dentro de uma função, copiei e colhei esse código, esse sheet document aqui. Ah, isso aqui é uma classezinha que eu fiz que eu vou mostrar para vocês já. O doc, esse cara aqui, aqui eu passo uma URL, eu tenho o file name, aqui eu assumo que eu tenho uma URL que estava dentro de uma função. Esse file name aqui, ele abre o arquivo, então ele abre e carrega na planilha com essa chamada aqui, e depois de fazer tudo isso, eu vou ter um desktop, que é isso aqui, aí eu chamo um connect de algum canto, ah, perdão, isso aqui eu copiei de outra função também, na verdade, em cima disso aqui eu chamo um connect, e aí eu chamo desktop load component from URL, passo uma URL que é o file barra barra com o caminho completo do arquivo, a janela de alvo, então a janela nova aqui funciona igual a da HTML, copiar na HTML, mais alguns parâmetros fantasmas lá loucos, que é difícil achar a documentação, isso aqui abre o documento, e eu tenho esse documento para operar como objeto Python do tipo 1. Ele usa um protocolo de comunicação, inclusive fica muito lento, a gente vai ver aqui também, ele usa um protocolo por socket, mas eu acho que esses documentos, esses objetos tipo 1, eles têm muitos parâmetros dentro, a impressão que tem é que cada vez que ele troca algum atributo, ele recria um objeto, você vai ver que fica lento, mas aí tem um jeito, tem um cara no Brasil que precisou usar isso, que sabia usar, que sabia fazer, ele ficou há um mês e pouco, é o Asa, é o Luiz Fagundes de São Paulo, hoje ele está em outro projeto, então ele criou um negocinho que eu vou até usar aqui um pouquinho, que é o OOSheet, que são as coisas pequenas, são 200 linhas em Python para resolver parte desse boilerplate aqui, a gente vai chegar nisso, mas e aí? Não resolve nada, só que qual é a solução então? O grande X é que isso aqui está em Python agora, aqui a gente está em casa, então eu preciso desse boilerplate? Preciso, mas eu preciso uma vez desse boilerplate. A hora que eu usei isso aqui, esse SheetDocument é uma classe que tem 10 linhas no meu, o que acontece? Eu uso ela para acessar as coisas do Uno, eu vou mostrar para vocês agora que depois que a gente chegou no Python, aí você pode querer complicar o que quiser com o seu service component manager, blá, 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 eu vou copiar e colar isso aqui uma vez no meu código Python e vou poder acessar isso aqui de forma pitônica. Aí, aí dá para automatizar o que você quiser. Então aqui, deixa eu ver só o próximo slide, senão eu já posso dizer até por exemplo aqui, não lembro o que é o próximo. Pai Uno, né? Vamos lá. Tem alguma coisinha aqui? Bom, primeiro, o OpenOffice, normalmente ele não fala, nem o LibreOffice, são equivalentes ainda, não teve uma divergência nesse aspecto aí, nessa comunicação. Ele normalmente não fala com, não deixa essa interface aberta, você tem que chamar ele como uma linha de comando especial. Os parâmetros que tem que passar para essa linha de comando são um negócio desse tamanho, daquele ali, daquele naipe, né? O que acontece? O menino do OOSheet fez, junto com o OOSheet, a hora que você instala ele no setup.py do Python, ele te dá um helper que te fala a linha de comando. Então eu instalei aqui com o Easy Install mesmo, o OOSheet, depois a gente vai usar ele um pouquinho. mas ele tem aqui o OOSheet launch. O OOSheet launch, ele simplesmente imprime na tela a linha de comando que você dá para chamar, você tem que dar esse parâmetro aqui, accept socket host localhost, blá, 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 service manager. Então, ninguém ia fazer. Não tem como a pessoa lembrar de chamar o... Isso aqui, né? Até fiz um patchzinho aqui, depois eu preciso colocar um pull request lá, que é para ele já lançar com o cheat launch. E eu tenho essa maquininha aqui, e ainda está o OpenOffice antigo, não tem o LibreOffice. Não chamo assim. E como eu estou usando o LibreOffice para disparar os slides, na verdade, eu já lancei ele, eu já rodei ele com isso aí. Agora, de dentro do Python, esse Uno, na verdade, antigamente, pegar uns Linux mais antigos, esse Uno era o módulo Python que vinha no Python estático, que vem junto com a distribuição do BrOffice. Ele manda outra distribuição do Python. As distribuições Linux nem tão mais modernas, esse aqui é um coisa de 2010, ele tem o módulo PyUno separado. Na hora que você instala o LibreOffice, você instala o PyUno no Python principal do sistema. Então, eu tenho ele aqui. Agora, eu podia digitar toda aquela porcaria lá, mas o que eu fiz? Eu coloquei aquela porcaria no arquivo de snippets, de código que eu chamei. Vamos abrir e chamar ele aqui. E aí, se a letra ficar pequena, vocês avisam, eu dou uma aumentada. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho, gente. Então, aquele código que eu copiei para o slide, na verdade, foi isso aqui, essas duas funçõezinhas. Eu tenho um connect, retorno ao objeto task topic, com esse objeto task topic, eu chamo a load sheet, que eu passo o nome do arquivo. E aqui, na verdade, para conectar em uma planilha já existente, eu posso usar o load sheet também. Mas eu posso fazer isso aqui. Eu acho que eu não deixei uma planilha por aí. Deixa eu gravar uma planilha. OpenOffice, untitled. Deixa eu salvar ela em um lugar que a gente conheça. Salvar como. Então, home.guidion.plan1.ods. Só para poder usar dali. E aí, depois que eu fiz esse boilerplate, o que eu faço aqui? Eu crio uma classe célula, que usa os métodos que tem no Uno, a getString, o negócio, não vem o TF8, mas eu quero, o wrapper, eu quero que represente o TF8. Então, aqui, deixa eu pegar primeiro o documento sem ser o... Vou chegar até aqui e pegar esse doc aqui. Esse sheet documento já é a minha classe, o wrapper aqui. Então, from snippets. Espero que eu esteja no diretório certo. Se não tiver, eu vou ter que sair do Python e entrar de novo. Tá. Isso normalmente é mais rápido. Minha máquina tocou alguma coisa maluca aqui. Hoje está com as pausas. Está cansando. Está na hora de aposentar. Aliás, não demora tanto nem... Demora isso aqui. Eu falo que ele é lento, mas não tanto. Isso aqui é para derrubar dois segundos. Eu acho que é a rede. Ele fica tentando conectar na internet. Essa redinha aqui, a rede fica lenta. Deixa eu desligar a rede e já vai. Pronto. Deu o socket error. Pronto. Ah, ele está tentando fazer um DNS em algum canto. Sai do Python. Eu desliguei a rede externa agora. Ah, tem isso aqui do Python. A versão do Python que eu estou usando. A versão 2.6 é a versão da máquina, mesmo que o Office usa. Deixa eu... Vou fechar o OpenOffice e abrir de novo. É para estar, né? BBC? A BBC estava aberta no meu browser. Estão vendo BBC aqui, não é coisa? Ah, está aqui. Orlib.org open. Ah, está dentro do snippet, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Ah, pode ser que eu tenha colado alguma coisa enquanto estava fazendo a coisa aqui. Vamos ver aqui. Aqui não está. Esse é o snippet. Não vai precisar tanto, não. Na verdade, não... O BBC estava aberto no meu browser. Estão vendo uma notícia lá. Não tem BBC aqui. Oi? Vamos ver aqui. Ah, tá. Eu sei o que é. Lembra que eu... Será que eu estou no diretório certo? Na outra palestra que eu dei, eu tinha BBC e tinha o arquivo snippets. É, eu estou no arquivo snippets do diretório errado, né? CD ponto ponto, aí. Eu estou vendo o arquivo certo. Então, apresentação. Python Brasil 2013. LibreOffice. LS. Aqui sim. Python. From snippets. Import asterisco. Lembrei isso aí. Eu tentava... Era um... Tá. Um prot. Contra o T. Eu preciso muito. Tá. Então, eu tenho o objeto desktop que ele não passa. Eu prefiro pegar ele separado. Então, eu posso... Poderia integrar essa chamada também, né? Igual ao connect. Não, eu não preciso. Já está importado no snippets. Eu ia mostrar na mão. Eu resolvi usar snippets direto. E... Aí sim. Deixa eu ligar aqui. Que nome é Z. Plan 1, né? Ah, não. Eu preciso olhar lá qual o nome da outra função. Vou dar um direto aqui também. Dire snippets. Eu não importei ele. Import snippets. Locals também. Não precisava nem disso, né? Ah, o problema é que o Locals me enche de coisa. Vocês vão ver quando vier o objeto Uno, então. O Uno, ele tem essa representação aqui. É muito feia. Por algum motivo, eles resolveram que o RAP dos objetos Uno tem todas as interfaces que ele implementa no C++. Então, fica pior ainda para você achar as coisas. Fica feio. Tá? Na verdade, tem aqui o load sheet. Aqui. Então, load sheet. E eu passo o URL do arquivo para ele, né? Barra home. Barra meu home diretório. Barra plan.ods. Ela está aberta lá. Não sei o que vai acontecer. Funcionou. Então, veio aqui a planilha 1. Que é a planilha em branco. E aqui, se eu quiser pegar a planilha bruta, do jeito que vem do OpenOffice... Ah, eu acabei de fazer uma caca, né? Deixa eu fechar aqui essa janela. E fazer de novo que eu carreguei a planilha e não guardei nenhuma variável do Python. E agora eu já fechei minha... Deixa eu ver se ainda está aqui. Esse truquezinho aqui, acho que vocês conhecem, né? A variável underscore no prompt do Python, ela fica o último resultado que voltou. Quando você faz isso que eu fiz, faz uma chamada, função complicada, demorada, que pegou um objeto muito maluco. E ela volta aqui, né? Está na hora de encerrar. Mas agora é o horário do almoço. Então, eu vou pedir licença de vocês, avançar cinco minutinhos. Não tem outro palestrante batendo na porta. Então, espera aí. Vou chamar de S mesmo, igual a underscore. Pronto. E aí eu tenho a planilha original lá dentro. Acho que é S.underDoc. S.under... Não tem o de S. É, ponto doc mesmo. Não fiz um... Então, essa aqui é a representação do objeto uno. Então, aqui eu tenho um S.get, não sei o quê. Eu tenho autocomplete. Aqui não tem autocomplete. Meu desktop está configurado com autocomplete. Eu ainda consigo até dar uns tabs aqui e achar os gets aqui. Então, um dir no S. Aqui são as interfaces que ele faz. Tem um X.protect, tá bom? Não me interessa aquele. Dir S.doc, perdão. É aquilo que eu falei. Tem centenas de coisas aqui. Então, eu tenho um get title, eu tenho algumas coisas aqui. E tem coisas que você tem que explorar aqui. Mas dá para explorar aqui. Ao contrário do Microsoft com. Você consegue achar os métodos que você precisa aqui. E tem um lugar aqui que me dá, então, as planilhas. Outro lugar me dá... Só que eu me dá a planilha, mas ele não volta a uma lista de planilhas. Não volta a uma lista de Python. Ele não volta a um objeto interável. Ele me volta a um objeto uno, que eu tenho que chamar o método get next. Então, o que eu falei, a hora que você pega isso, a hora que você entendeu como funciona uma vez, você põe dentro do seu wrapper, que é o que eu fiz no Snippets ali. Então, eu tenho ali um getCells, que faz isso. Eu tenho um objeto sheet, que tem um método under getCell, que tem um getItem. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho um set item. O getItem aceita tanto o índice numérico, como a tupla de números, como o nome da célula. E eu fiz uma conversão rapidinha para o nome da célula aqui. Então, eu tenho isso. S, planilha zero, célula A1. Opa, faltou fechar o colchete. Está em branco. S, planilha zero, A1, igual Python Brasil. Beleza, né? Eu faço aqui, volto aqui na planilha. E está lá a conexão ao vivo, né? Ah, legal. Então, for X em range de 1 a 20. S, célula zero. Ah, mas agora eu não quero usar as letras, porque eu não quero ficar convertendo letra. Então, na coluna X linha 2, o valor fica sendo X. Isso aqui que eu falei que demora. Você viu que não foi instantâneo para preencher 20 células com número. E, acho que aqui a janela é errada. Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você automatiza a planilha. Você consegue esses valores de volta. Você achando esses métodos aí, tem o método de salvar, tem essas coisas, né? E você vê essa casquinha que eu fiz aqui do snippet? Ela é curtinha. Eu vou subir depois no slide share. E aí, distribui isso, né? Então, para encerrar aqui, a gente deu tempo também. A preocupação principal do O-O-Sheet que eu usei era essa. Você empacotar essas macros dentro da planilha. Aí fica mais rápido. Você não tem esse problema. Eu criei um método em cor para você poder alterar a cor de fundo da célula. Esse é o legal. Então, tá. Deixa eu só rodar ele aqui. Aí você vê direitinho o problema de velocidade. E aí, como é que você empacota dentro da planilha? Você tem que colocar o arquivo py dentro do arquivo ods, que é um zip com XML. E o O-O-Sheet tem uma funcionalidade para isso. Ele põe esse launch e tem o O-O-pack. Ele faz isso. Empacota dentro da planilha. Você consegue distribuir a planilha com a macro dentro, só que a pessoa tem que ir no macro e executar macro. Meu objetivo para essa palestra era conseguir fazer a fórmula em Python. Consegui fazer uma fórmula que eu coloco na célula e essa fórmula chama código Python. Eu não consegui fazer isso com a célula empacotada dentro da planilha. Por quê? Porque a hora que a macro está dentro da planilha, eu uso uma URL especial. Esse URL especial está implementado de forma errada dentro do próprio código Python do LibreOffice. Eu não consegui arrumar isso. Fiquei mexendo nisso no fim de semana. Você consegue criar um botão no menu e... Você consegue criar um botão no menu, é. Não fazer um código na máquina e conhecer a máquina. Então, eu falei, tem que ter um botão especial que eu utilizo a... É, é. É, o Natalho. Natalho. Você consegue fazer... Você consegue fazer... Seu código... Você consegue fazer seu código... É o que eu quero achar ainda. Eu caminho para o código do Visual Basic dele, do Visual Basic, chamar o Python. Eu consegui fazer isso gravando esses códigos Python dentro do diretório do usuário. Barra user, home, não sei o que, ponto LibreOffice, barra, barra, não sei o que, eu ponho aqui um ponto PY lá. Aí eu consegui até fazer aquilo, de usar uma fórmula. Eu tenho que colocar um wrapper de Visual Basic, de algumas linhas, que ele usa a URL para recuperar a função de Python. Ele chama. E minha ideia é qual que era? Fazer uma função... Fazer um patch no OOSheet para você ter um decorador. Isso aqui é fórmula. E aí, a hora que ele faz isso, ele gera esse Visual Basiczinho, esse wrapper de Visual Basic, para poder fazer isso na fórmula. Eu quero fazer isso ainda. Só que para fazer isso, eu preciso ter demanda. Eu queria trabalhar com isso. Se você precisar fazer isso de alguma coisa, conversa comigo aí, a gente senta uma hora no Open Spaces. Vamos trabalhar isso. Eu queria pôr mais gente, porque é aquela coisa, se a gente tiver mais gente usando isso, só que vai ter mais gente usando. Então, é... E aí, como eu falei, a gente tem um projeto que a gente vendeu, e ele tem um problema que serve para trabalhar na internet. Para trabalhar... Eu vou perguntar para você, você me disse também. Tá. E como é só dar, a gente fez uma planilha de Intel, com o dado, uma banheira do DEC, do ideal, com o dado, e os caras estavam fazendo o piloto da planilha. Tá, fazendo o piloto da planilha. Eu acho que a gente vai melhorar isso, a gente vai criar algumas outras condições, e quem sabe a própria planilha, se enviar para fazer. Aqui, eu criei no meu snippet, também eu criei uma property de Python color, porque para ativar a color do LibreOffice, eu consigo. Tem um set background color lá, métodozinho da célula, a hora que eu pego o objeto célula. Só que tem que passar um número inteiro para ela. O número inteiro tem que ser o quê? O red shiftado 16 bits para frente, o green shiftado 8 bits, e o azul. O color já aceita uma triple RGB. Eu posso colocar aqui, x vezes 10, y vezes 10, e zero aqui. Eu tenho o degradê de cores na minha planilha. Isso aqui você vai ver como demora. Fica mais ou menos 100 vezes mais rápido quando você põe o código por dentro do LibreOffice, sem ser no prompt iterativo. Ainda fica lento, mas não dá para ver acontecendo aqui. Se eu chegar na planilha é certa. Mas já foi. Mas isso aqui, se você for fazer um negócio desse na mão, você não faz. Você não vai... Só programaticamente você pode estabelecer cores no degradê. Pode. É a vantagem de usar Python, que eu falo nas palestras de Python. Aqui eu estou usando Python do sistema. Posso importar conector com Postgres, posso servir para web, dado da planilha. Nada me impede de usar o simple HTTP server aqui. Com tudo. Até com o pôr. Outra coisa interessante, esse formato de arquivo não é difícil de ler lá, o Open Document Format. Ele é um pack XML. Uma vez eu fiz uma coisa que eu precisava ler, não adiantava o CSV para mim, eu precisava ler uma planilha 3D numa aplicação. Ficou com 50 linhas o negocinho que eu fiz para ler os dados, para ler os números da planilha. 3D. Isso aí está no wiki do Python Brasil, vocês acham lá. Então, um monte de coisa que dá para brincar aqui. Dá para colocar parâmetro para um jogo, que você carrega daqui para o outro canto. Você pode fazer... Tem tanta possibilidade que sem ter a demanda, é muito difícil você enumerar as possibilidades. Mas você tem que saber o que dá para fazer. Seja muita gente usando o Spenando, você vê lá, a pessoa faz um workflow usando o Office, mas maluco. Fizeram uma planilha especializada que faz isso aqui, o dado fica aqui, você não tira o dado daqui. Você tem casos de planilhas monstro que vão evoluindo dentro de empresas, que a pessoa começa a uma planilhinha, o cara põe uma macro aqui, uma macro ali, a hora que você vê, a planilha é o sistema do cara, e você não tem como tirar aquilo de lá de jeito nenhum. Com isso aqui, você pode ir migrando macro para o macro. Com a funcionalidade... Espera aí. Deixa eu ver só se tem algum outro slide. Acho que só tem o meu e-mail no último slide aqui. Ele deve estar rodando ainda. Aqui. Oi, cadê? Camada fina sobre o Pai Uno. Python LibreOffice. Aqui apareceu o e-mail aí. Pronto. Gente, eu estou por aí, tem mesas lá em cima, que são reservadas para Open Space. Vamos marcar um horário aí, depois a gente começa... Tem um pessoal que ia falar na palestra que eu dei ontem também. Eu vou marcar um horário, depois a gente marca um... Fazer isso. Agora eu vou comer alguma coisa. É? Onde que me ligou? Pai ODF. O Pai ODF, ele lida com o ODF direto. Ele usa regras XSLT para criar ODFs dentro dos parâmetros. Você acha mais fácil? É uma funcionalidade diferente. Você cria arquivos, você pode criar arquivos novos, mas você não interage com o usuário. Eu fiz um negócio super legal. Dá para brincar bem. Eu queria montar a Unified. Tá. Aí, usando esse módulo, você cria um PowerPoint, e vai colocando as fotos, e aí depois você gera a PDF. A partir de lá, né? Aí fica legal porque você coloca a URL e você consegue colocar o formato. Legal. É. É, então, é outra abordagem que você tem. Você não usa o LibreOffice e monta direto o Open Document Format. Esse aqui é uma funcionalidade diferente. Você tem também. Aí você... Vantagem, né? O Pai ODF é só Python. Você não tem esse uno no meio. É. Eu já usei também o Pai ODF. Se você usar isso aqui, se você conseguir dentro da planilha, já está pronto. Mesmo que o usuário, mesmo que seja de Windows, mesmo que nem saiba que exista Python, ele tem Python rodando. É. 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 Não, é bem legal. Eu também preciso para a planilha, a gente vai colocar a chamada Easy ODF. Easy ODF. Tá. Easy ODF. Então é isso aí. Obrigadão. Tem. Essa é a parte legal. Gente, brigadão então. Mais coisas.